TV e Fashion Apoio Cultural Estile, tá na moda? Tá na Estile! Ana Carla Barros, um novo conceito em estética Principal, o que você precisa, você encontra aqui Olá queridos, está começando o programa TV e Fashion O seu programa de moda de Itapetininga Eu sou Fernanda Minelli e como vocês podem ver Hoje o programa está começando de maneira diferente Nós temos uma bicicleta no nosso cenário E eu estou com três convidados especiais Eu estou com a Lilian, com a Josiane e com o Newton A Josiane e o Newton estão caracterizados Vocês viram que coisa diferente E eles vieram aqui no programa para estar contando uma novidade para vocês Tudo bem, Newton? Tudo bem Newton, conta para mim, por que vocês vieram aqui? Conta um pouquinho dos trajes que vocês estão vestindo Por que vocês estão assim hoje? Viemos divulgar um novo estilo de pedalar E como seria esse estilo? Eu já estava conversando aqui com vocês Vocês me contaram que vocês têm o De Bicicle Chique Conta para mim o que é o De Bicicle Chique O De Bicicle Chique é uma página que foi criada Para divulgar, fazer o link entre moda e bicicleta Como você mesmo falou A gente está caracterizado Porque é um estilo diferente de estar pedalando Pedalando pela cidade De maneira diferente Então o De Bicicle Chique, gente Não é um passeio ciclístico, né Newton? Explica um pouquinho Ele não é um passeio ciclístico Não pode se considerar um passeio ciclístico E sim, a gente chama de eventos O que a gente faz? A gente reúne o pessoal com roupas nesse estilo Tanto moda atual quanto moda retrô Para estar andando pela cidade Andar suavemente pela cidade Aproveitando bares, lanchonetes E fazendo muita fotografia Então olha que interessante Eles estão mostrando para a gente Uma maneira diferente de pedalar Ou seja, diferente do esporte Como a gente está acostumado, né Newton? Sim, a gente quer criar uma maneira diferente Pedalar como as pessoas antigamente faziam Quando não tinha tanto automóvel nas ruas As pessoas andavam mais de bicicleta E com roupas que é o que a gente quer recriar As pessoas saíram de bicicleta Andar de bicicleta, chique Com roupa chique Inclusive isso já acontece no mundo todo, né? Esses passeios, esses eventos assim, né? Sim, acontece muito na Europa Várias cidades de Paris, Londres Compeñague, várias cidades E também aqui no Brasil Que na parte do sul Na Santa Catarina É muito forte esse estilo de pedalar Essa moda, essa tendência E Josiane, me conta pra mim Por que você escolheu esse estilo? Porque eu me identifico bastante, né? Porque você está de saia ou vestido Que você não possa estar pedalando Acompanhando junto o pessoal, né? E é muito legal Porque as pessoas olham Todo mundo fica percebendo Nossa, que diferente de vestido Nossa, você está indo numa festa? Não, eu estou pedalando Eu estou de colar Eu estou de cabelo arrumado Mas isso é legal Ainda tem aquela imagem do esporte De não, temos que ir de tênis De roupa de academia Enfim, ou roupa de ciclista, né? É, não precisa disso, né? E o bicicleta é um meio de transporte também, né? E Lília, você também já pedala, né? A gente já sabe que a Lília é presidente da Cicli Sempre participando aí nos passeios ciclísticos Exato E agora também faz parte do The Bicicle Chic? Exato Eu sou presidente da associação Faço parte da Dedo de Moça Ciclismo Esse lado sim Que é a parte de esporte, competição, cicloturismo Agora, como eu tenho uma amizade com o Newton Então ele me procurou com essa ideia, né? Ele já tinha essa ideia em mente E me procurou para executarmos essa ideia E aí começamos em agosto do ano passado Algumas fotos, algumas reuniões em alguns eventos E deu super certo E o que nós queríamos trazer? A ideia para que a pessoa que não curte Curte pedalar como esporte, propriamente dito Mas tenha bicicleta na casa Coloca um vestido legal, coloca uma roupa legal Vai para uma sorveteria, vai para uma lanchonete Reúne aí os amigos E sai A gente vai fazer vários eventos, como já tem feito também Já ocorreram dois eventos, né? Já ocorreram dois eventos Com várias fotos As pessoas que quiserem dar uma olhada Acessem a nossa fanpage também Quiserem colocar fotos lá Está aberta ao público que queira também, né? E aí o que que é? Mobilidade urbana Como já em outros países Tanto na Europa, quanto no Sul Como já foi dito As pessoas já estão mais antenadas em relação a isso Itapetininga está crescendo Então vamos utilizar mais a bicicleta A cidade é plana Existe a possibilidade de ir trabalhar De você poder sair em alguns lugares Que você não precisa estar tirando o carro De dentro da tua garagem Vai de bicicleta Existe a possibilidade disso, né? Então é por isso E Newton, eu reparei que não é qualquer bicicleta, né? A sua bicicleta é uma bicicleta bem diferente Conta um pouquinho Sim, só aproveitando a deixa Da que a Lilian estava falando É o seguinte Tem uma questão, o seguinte Que a gente que pedala A gente faz os passeios Os eventos, né? De biciclo chique A gente pedala também Digamos, praticando esporte O que que acontece? Muitas pessoas que a gente convida Que são amigos Pô, vamos pedalar com a gente Vamos sair andar Pedalar os 30 km aí, vamos dizer O pessoal fala Mas nossa, mas eu não tenho bicicleta E vocês são tudo profissional Com essa questão do bicicletique Cai também um pouco essa questão Que você pode pedalar Pode pedalar com a gente Sem ter que Essa questão de De ter que fazer Ter que andar com bicicleta profissional Não é o caso O que a gente quer fazer É fazer com Com que o cidadão Use e pense bicicleta Como meio de transporte Respondendo a sua pergunta A respeito da bicicleta É, eu vi que linda Que diferente Então, essa bicicleta Ela Eu Eu acabei ganhando Esse quadro dela Esse quadro que tava Que a pessoa ia jogar fora Aí o que que eu fiz? Eu restaurei ela E montei Repaginou total Repaginei total Na verdade Esse quadro O quadro da bicicleta É bem antigo Só que eu coloquei Algumas coisas novas Fiz, mexi uma coisinha Você estilizou ela? Estilizei Ela é uma bicicleta Estilo fixa Que chama Que é estilo Aqueles Se você vê em filmes americanos Eles usam muito Esse tipo de bicicleta Pra entregar Correspondências Assim ali Naquele centro financeiro De Nova York Então é um estilo Bike courrier Que chama Certo Que o pessoal anda de terno Anda assim Quer dizer Nos Estados Unidos Isso é muito É muito usual Isso E Lilian Então qualquer pessoa Que tiver Qualquer modelo de bicicleta Mesmo que seja Uma mountain bike Enfim Pode estar participando? Qualquer modelo de bicicleta Mesmo aquelas Seriam as mais legais Até acredito Que você teve Eu tinha As CCs da vida Então aquele estilo Mais romântica Então fica muito legal Você dar uma estilizada Na bike Colocar umas flores Colocar um vestido legal Uns shorts Coloca O que você quiser O importante é você sair E sair para o pedal Não precisa ser Quilômetros rodados Mas que seja Na praça Do teu bairro Na praça da cidade Em qualquer lugar Bom gente A gente já vai continuar Esse assunto Super interessante Falar um pouquinho mais Do DBC Cicletique Depois do intervalo Não sai daí Ana Carla Barros Centro de Estética Um espaço completo Com a melhor estrutura da cidade Salas específicas Para cada tratamento Com total privacidade E conforto Sempre trazendo O que há de mais moderno Possui aparelhos Sofisticados E exclusivos Além de uma equipe De profissionais Qualificados E atualizados Nos mais diversos Tratamentos faciais E corporais Tudo para garantir A satisfação E o bem-estar Dos nossos clientes Ana Carla Barros Um novo conceito Em Estética Glórias Um novo conceito Em noivas Principal Tudo em papelaria Informática Artesanato E presentes Antecipe suas compras De Natal Com descontos exclusivos E conheça A nossa nova loja De presentes O que você precisa Você encontra aqui Principal Duas lojas Em Itapetininga Você já sabe Que em qualquer lugar Eu tô pensando em você Pensa em mim Que eu tô chegando agora Não precisa mais chorar É que a saudade Eu já deixei lá fora Espere ou não Demoro a voltar Estamos de volta E pra vocês que não assistiram O primeiro bloco Eu estou recebendo hoje No programa A Lilian A Josiane E o Newton Que vieram falar Sobre o The Bicicle Chique Antes nós vamos Até a nossa dica Da Estile da Semana Pra ver um pouquinho Das tendências Do outono e inverno Vamos lá? E hoje nós estamos aqui Na Espaço Estile Pra mostrar pra vocês Novidades Estão com um preview De outono e inverno E a Dani Nossa querida Separou pra gente Um top 4 Gente 4 tendências Que vão bombar Neste inverno Tudo bem Dani? Tudo Fernanda Novamente é um prazer A gente está falando Com todo o nosso público E com você E a gente preparou A gente 4 top Que acabou de sair Das passarelas Então aqui na Espaço A gente já está No ritmo das passarelas De outono e inverno E olha gente Nossa primeira tendência A primeira tendência Mais marcante Deste inverno Que a gente já está vendo Aqui no nosso armário Com peças selecionadas É a renda A renda está super em alta Conta um pouquinho mais Dani Então Fernanda A renda vem com tudo É uma peça romântica Então é uma peça Que vai estar em todos os lugares A tendência em alta E a renda Ela vem tanto nos moletons Que chegou Que linda essa peça Dani Olha que linda Ela é muito bem trabalhada Uma peça bem romântica Bem gostosa mesmo Para se usar E agora como ainda está quente Dá ainda para você usar A renda também Porque tem mangas curtas Que vieram Que dá para a gente Se trabalhar ainda Nessa estação que a gente está Além que a gente fala Que vem em brusinhas Vem em shorts Tem uma nova pegada Aí nessa estação Que é os body Então vem com tudo Agora os bodies Também na renda Então isso você vai usar Como se fosse uma brusinha mesmo Bem cinturada Com uma calça Ou com até mesmo um shortinho Mas vai estar muito em alta Gente o body Vocês viram Que vai estar em todos os lugares Desde os bodies estampados Os lisos E também esse modelo em renda Que é maravilhoso Super diferente Delicado Então vocês estão vendo Um pouquinho da renda E não para por aí Temos bastante peças em preto De cor preta de renda Também né Dani As cores do inverno Vai ser uma tabela de cores Bem diferente esse ano Vai ter também o preto Mas vai ter cores também Com os tons de pastéis Então o branco O rosinha bebê Então assim Tem muita coisa linda Aí nessa nova coleção Mas o preto né Não pode deixar de não ter Essa blusa é linda A gente pode ver Que a renda está em alta E olha a diferença As mangas vem um pouco Mais ampliadas no punho Olha que lindo esse detalhe E a gente tem a nossa convidada A Fernanda A querida Fernanda Que está usando essa blusa Que a gente está mostrando para vocês E olha como que ela fica no corpo Que linda Dani Linda né Ela dá uma pequena leveza maior na manga Por ser mais aberta E você pode ser uma peça Que você pode usar tanto no dia Quanto à noite também Se for à noite Para um look num casamento Para uma festa especial Você pode usar também Que ela transmite esse aspecto de bem arrumada E olha a Fernanda veste também Uma clutch Um sapato preto E uma calça amarela Olha como que bacana Um amarelo com preto Como fica elegante Então para vocês que tem medo De usar as cores no inverno Não tenham medo Misture com os tons neutros Que vocês vão arrasar E agora a nossa segunda tendência de hoje É o xadrez Dani Isso mesmo Fernanda É uma das peças mais queridinhas na passarela Então vai ter muito E também tem uma novidade aí Junto com o xadrez Que é o material Que tem gente Xadrez Junto com o tecido Neo Premium O que é isso? Esse vestido aqui Ele tem esse tecido Tá? Para relembrar Ele é como se fosse A roupa dos mergulhadores Então ele é um tecido Muito gostoso Ele Você pegando assim Você fica assim Nossa o que será que é? Será que é um couro? Ele tem mais ou menos um aspecto Mas não é Tá? Então vai ser muito bem usável Olha E modela muito bem o corpo também Né Dani? Ele Agora a gente vai marcar muito a sinueta Então ele marca bem Ele fica bem modelado no corpo mesmo Ele se adapta ao corpo Que lindo E o bom gente Como é um preview de outono e inverno Esse material O neoprene Ele é um material mais quentinho Né? Porque vocês devem estar pensando Vestido para o inverno Porém esse Com uma meia Com uma jaqueta e uma bota É perfeito Porque ele é quentinho e gostoso Isso mesmo Além desse vestido lindo Que a gente tem A Fernanda vai ser usado muito O conjuntinho coordenado Gente Olha esse xadrez Com estampas Que a gente Pegou para vocês Olha que lindo Então assim Pode usar A Fernanda Sabe muito bem disso Eu adoro Já estou de conjuntinho Combinando Acho prático Bonito Eu gosto E também adorei o xadrez Então o xadrez É a nossa tendência Que está em alta Conta um pouquinho mais Dani Muito em alta Fernanda Então assim A gente via que um ano atrás A gente falava assim Ai será que pega? Pegou com tudo Então a gente vai ver em tudo mesmo Como vocês estão vendo aqui A gente vai ter em brusas E o legal Fernanda Que vem muito trabalhado Junto com o xadrez Então não vem ele sozinho Sempre vem algum detalhe A mais Então você vê Ou é um Estraço Que a gente pode estar usando Junto com a peça O xadrez também vem Trabalhado em várias cores Nunca com uma cor só Então ele quebra um pouco Aquela coisa assim Ai nossa Será que eu vou usar? Usaria com tudo agora Porque vai vir Umas peças lindas mesmo Como essas que já chegou Na Espaço Estilo Então Fernanda Falando em xadrez Olha essa camisa Que linda E como a gente tinha acabado De falar da renda A renda também vem Trabalhada junto com ela Então a gente vai ver Muitos aplicativos junto No xadrez Então xadrez com renda Vocês podem misturar e abusar E agora a gente está Com a nossa convidada Camanda Que veio mostrar um look Todo xadrez Um vestido bem descolado Conta um pouquinho Para a gente Dani Então Fernanda Como a gente pode ver Como a gente falou Que as misturas Vai ser muito forte Então olha que bacana Esse vestido Ele tem a onça Né E tem o xadrez E sem dizer que as cores Estão bem misturadas também Então é um vestido Super leve Super gostoso Que está para você usar Em qualquer estação Até agora No verão Dá para colocar Porque ele é super fresco Então assim Aproveitem gente Que essa É uma peça linda Que já tem aqui No Espaço também E agora nós vamos Para a nossa terceira tendência Conta para a gente Dani qual é É isso mesmo Fernanda Gente Chegou várias peças De couro ecológico Aqui em nossa loja É os queridinhos também Todo ano Toda mulher Vem procurar uma peça E a gente já recebeu Várias peças lindas Então a gente vai começar Mostrando para vocês As saias Olha que lindas Essas saias Fernanda Ela é bem moderna O couro ecológico Esse ano Ele veio bem trabalhado Então assim Você pode ver Que não é aquela coisa Mais seca Que normalmente A gente está acostumado A saia é reta Não Olha Tem bastante aplicativos Nela Tem o bolso Olha A saia que está pegando Agora no momento Que é Esta saia De babado Então olha Que linda Em couro também Vai vir com tudo Temos também A de matelassé Olha gente Isso daqui vai vir em tudo Em bolsa Em brusas Em sapatos E principalmente Também em saias Olha que linda Essa branca Então gente O couro O aspecto do couro O couro sendo verdadeiro O couro ecológico Não importa O couro no inverno Vai estar em alta E também O matelassé É muito elegante A gente viu em diversas Jaquetas O ano passado Já tinha muito nas jaquetas E esse ano Vindo para as calças Para as saias E o legal É que o couro Nas cores claras Também né Dani Cores claras Também Como eu falei Gente Essa coleção Ela vai nos surpreender É linda As cores que está Para chegar Também E já chegou Então vem os tons Claros E vem também Os tons escuros Então é uma tabela De cores Que tem muita cor Para a gente escolher Então Fernanda Temos também Essa de tom claro É uma saia Eva Z O que está vindo Muito agora Antigamente a gente Não via tanto No mercado Agora está com tudo Então assim São as três Queridinhas No momento Então a Eva Z A Sino E o Matelassé Bom vocês viram O couro Nas saias Agora vamos ver um pouquinho Nos vestidos Como eles vêm Para esse ano Fernanda Tem para todo Quanto é gosto Gente Vem também O vestido inteiro No couro ecológico Que não pode faltar Todo ano Todo ano a gente encontra Todo ano tem Mas também Vêm vestidos Com aplicações No couro Então olha Esse daqui mesmo De neoprene Como a gente já havia falado Isso Então ele vem Com o neoprene Mas olha a aplicação Dele Totalmente em couro Então a gente vai ver Muito vestido Com aplicação Como também Esse daqui Olha o detalhe Os detalhes em couro Também chamando Muita atenção Desde o modelo Tubinho Mais sequinho Em couro Com vestidos Em detalhes em couro Olha que charmoso O couro realmente Não tem como dispensar No inverno Não tem né É uma peça chave Para sempre a gente Ter no nosso guarda roupa E agora a gente tem Um look para vocês Para mostrar Bem descolado Que a Fernanda Que está usando Um look com misturas De couro Então ela está usando Um short de couro Com uma blusa Com detalhes em couro Olha que legal Não, não posso usar Duas peças de couro juntas Agora pode Esse ano está super em alta E a Fernanda tem Essa blusa Que ela tem uma Mostra um pouquinho A costa para a gente Toda recortada O desenho feito a laser O corte a laser No couro Então olha que interessante Que fica essa blusa Um super diferencial Combinada com um shortinho O shortinho sim No inverno Você vai poder usar E o mais bacana Desse look É que ele dá para usar Agora nessa época E também no inverno Com uma jaqueta E com uma bota Olha que bacana E a nossa quarta e última tendência Ai que pena né Já é a última Que eu sei que vocês estão gostando Tem várias tendências diferentes Aqui na Espaço Estile Mas a quarta e última É o tule A gente já reparou Que muitos vestidos sociais Vestidos de festa Estavam vindo com esse detalhe De transparência no corpo E agora eles estão vindo Para o nosso dia a dia Que bacana hein Dani Muito legal gente Eu acredito assim Que tem muitas pessoas assim Que assistem novela E a novela Estava bombando com o tule né Todo mundo falava assim Nossa que sensualidade Que linda Que ficou aquelas peças Para as atrizes né Então a gente não poderia Faltar isso na nossa moda Então chegou várias peças Fernanda Olha essa daqui Que linda A gente vai ver muito tule Em manga Fernanda Então essa É uma peça básica Para o dia a dia Então o tule Em peças básicas Em produções mais noturnas Também né Dani Também Vai tanto para o dia Quanto para a noite O tule Então você pode usar Sem medo Tá Olha essa daqui Gente Que linda Ó O tule novamente Aparece com tudo Então a gente vai ver Em várias peças Além de brusas Temos mais Tules por aí Olha Os vestidos Também vem com tudo Ó O tule Também nos vestidos Ai Dani Mas só vem Na parte de cima Para valorizar Não A gente vai encontrar Também muito no mercado As aberturas laterais Em fendas Vai vir bastante O tule E como você falou Vestido de festas Tá vindo com tudo Também No tule Porque ele transmite A sensualidade da mulher Que toda mulher gosta E a elegância né E agora Amanda Usando um look Com essa tendência Olha a blusa Que bacana Com detalhe em tule Olha como E some no corpo né Fica esse jogo Interessante Esse efeito interessante De mostra e não mostra Parece que é um tomara Que caia Mas ao mesmo tempo Tem uma sustentação A blusa né Dani É isso Mesmo gente Você olhando Assim Eu acho que os telespectadores Que estão assistindo Vai falar assim Nossa mas onde tem o tule O tule é na parte de cima Então assim Fica bem ao tom da pele Mesmo Bem elegante E além dessa blusa Fernanda Olha essa saia gente Essa saia tem A transparência nela Ela se torna muito chique Muito elegante Dá pra um evento Super especial pra ir Então olha que linda Essa saia E essa saia Com a saia mais curta Essa transparência por cima Super em alta Pra este inverno Pra você estar usando Com uma jaquetinha E não só em saias Dessa vez né Tá vindo também Em outras peças Esse estilo né Sim Fernanda Vou estar mostrando pra vocês A calça Que a gente recebeu Que é linda também Super despojada Olha que linda Fernanda Ela também Tem o efeito Da transparência Até aqui Ela tem um shortinho Depois ela é inteira Transparente também É linda Muito arrojada Muito elegante Então vocês acabaram De ver o top 4 De tendências Pra este inverno Aqui da Espaço Estilo Vamos recapitular Então qual que é o número 1 Daí? O número 1 Foi a renda Que a gente não pode Deixar que falte O número 2 O xadrez Que é o queridinho Das passarelas O número 3 Foi o couro E por último A gente não podia Deixar o tule né Então essas São as 4 dicas Que a gente separou Pra vocês Pra vocês realmente Acreditar E ter uma Uma peça de cada No seu guarda roupa Olha Essa é até difícil Ser uma Porque eu já gostei De várias A coleção tá linda Esse preview De um tono inverno Já tá encantador Aqui da Espaço Estilo Imagina só Quando tiver no inverno Que delícia que vai ser Pra quem gostou Das peças A gente sempre gosta De reforçar Qual que é o horário De tendimento Aqui da Espaço Estilo Então a gente tem Um mega horário Diferenciado Das outras lojas Agora né Então assim A Espaço Estilo Tenho o prazer De atender Todos vocês De segunda A sexta Das 9 horas Da manhã Até As 21 horas E também Aos sábados Com atendimento Das 9 horas Até As 19h30 E temos Mega atendimento especial Lembrando que Somente a Espaço Estará abrindo Em domingo Então assim Do domingo É das 10h Às 5h da tarde Então eu convido A todos Pra vir conhecer A nossa nova coleção Bom Voltando A gente já está Comentando com vocês Que é uma fanpage Inclusive as pessoas Podem estar Curtindo no facebook Né Newton Sim Pode estar curtindo Pode estar Compartilhando Se você tiver Uma imagem Que pode ser Até imagem antiga Que muitas pessoas Usando a bicicleta Sim Pode estar postando Lá Que a gente vai Estar aberto A qualquer postagem Então vamos ver Um pouquinho De algumas fotos Que eles fizeram Em um dos eventos Que foi promovido Pelo DB Ciclistique Então Fernanda Essas fotos Nós fizemos O primeiro evento E depois fizemos O segundo evento No primeiro evento Foi muito legal Muitas pessoas participaram No segundo evento Foi mais pessoas ainda Né Cada um no seu estilo Foi muito legal Todo mundo participando Com a gente Todo mundo está Assim Se entrosando Mais a cada evento Que nós estamos fazendo Agora nós vamos fazer Mais eventos Esse ano E a gente espera Que o pessoal Também participe Com a gente E Lilian Hoje o grupo É composto Para quantas pessoas? Mais ou menos Umas 20 25 pessoas Então o pessoal Está conhecendo agora O que é Como é Será que eu posso participar? Pode participar Pode vir com a gente Nós vamos estar Postando os passeios Não precisa ser Necessariamente No estilo retrô Como eles estão Caracterizados Mas pode colocar Uma roupa atual Você pedala Com roupas atuais Sim Eu pedalo Com roupas atuais Às vezes Também no primeiro Ou no segundo Encontro Que nós tivemos Coloquei um retrô Para fazer um estilão Mas O que é legal De se frisar É que nós Não é necessário Você vir Caracterizado De ciclista Aqui é um espaço É uma ideia De você pedalar Com a roupa Que você tenha Ou você vir No estilo retrô Quero fazer o estilo Anos 60 Anos 20 Venha Participe Tenha a bike da avó Pega a bike da avó E vem pedalar com a gente No estilo mais legal No estilo chique É pegar a bike da avó E vir pedalar Então vocês curtem Esse estilo retrô Sim Vocês são casados Vocês são casal Então que curtem O estilo retrô E que fazem os passeios juntos Sim A gente gosta É como eu havia falado Para você A gente acha que fica As fotos Na minha visão Acho que fica bem melhor E a gente acha Acha legal recriar Aquela época Que eu A época retrô E Josiane Onde vocês acham Esses figurinos Na verdade Eu achei num brechó Num brechó Num brechó Nossa Tem muita coisa Que dá para Não são coisas Que não são caras Que dá para você Nossa Um vestidinho Uma sainha Dá para você abusar A vontade Então ou seja O De Biciclistic É para você estar usando A sua imaginação Para você estar usando Aquele estilo De que você sempre quis se vestir E talvez Não arranje uma ocasião Digamos Sim Até inclusive É uma coisa Que a gente percebe Quando a gente convida As pessoas Vamos participar Do passeio Ah mas eu não tenho roupa Para estar participando Não tenho roupa chique Para estar participando Mas a gente fala A gente explica Não mas Qualquer roupa É que as pessoas Vê a gente vestido Nesse estilo Acho que necessariamente Tem que seguir vocês Não É aberto Cada um No seu estilo É isso que a gente quer Ou acha que ficou Um estilo Uma roupa muito cara E na verdade É roupa de brechó É roupa de brechó É só você ter criatividade E abusar Você tem Com certeza Todas as pessoas Têm uma roupa legal Que Onde eu vou usar Aí está uma oportunidade De estar usando Aquela roupa Que você tem vontade De usar Quer vir neon Vem Quer vir hippie Pode vir também O interessante é você vir Independente Da roupa Que você use Olha gente Então vocês acabaram De conhecer O DB Ciclistic Olha que ideia interessante Que está surgindo Aqui em Tapetininga Vocês estão conhecendo Os pioneiros Dessa ideia Que estão trazendo Para cá Então agora Nilton Convide as pessoas A participar dos eventos Que vocês vão fazer Tem algum evento Marcado já? Sim O próximo Está para Mês de abril Aproveito para convidar A todos A estar curtindo A nossa fanpage E qual que é o endereço Da fanpage No Facebook? É DB Ciclistic DB Ciclistic Então vocês estão vendo O nome aí na telinha Então curta uma página De Biclistic E acompanhe todas as novidades E Lilian E esses eventos Que vocês fazem Vocês têm um apoio De várias pessoas? Exatamente Eu gostaria até De agradecer Alguns estabelecimentos Que estão recebendo A gente com o maior prazer Que é a Pizzaria Toscana São Francisco Entre outros Que estão também De portas abertas Estão recebendo Estão deixando espaço Na frente Da pizzaria Ou da choperia Para deixar as bicicletas Encostadas Então assim Normalmente o pessoal Que passa Dá uma causa Fica legal Fica um ambiente Bem legal De estar recebendo Então gostaria De agradecer Os apoiadores Nesse sentido Então muito obrigada Pela participação Lilian Josiane Newton Agradecemos Bom e o programa Fica por aqui Eu espero que vocês Tenham gostado Uma ótima semana Para todos E até mais Tchau tchau TVI Fashion Apoio cultural Estile Está na moda Está na estile Ana Carla Barros Um novo conceito Em estética Principal O que você precisa Você encontra aqui